Tenho muita honra de estar aqui, de ouvir primeiro as palavras do vereador Raimond que me entusiasmaram a pensar nas possibilidades da preservação desse Museu do Índio e desse patrimônio histórico brasileiro, indígena, das possibilidades que há aí dentro, aí nesse terreno, que eu acho que é um terreno sagrado, dos índios virou um terreno sagrado. Então precisa de tanta tradição e tanta anterioridade para que algo se torne sagrado. E também quero dizer que gostei também muito das palavras do nosso defensor público, o doutor André, por ter elencado tantas possibilidades que ainda há para se lutar pela preservação e pela ampliação desse espaço público indígena brasileiro, de luminência em especial. Foi muito bom ouvir isso, me deu também mais confiança de que algo pode vir a ser feito e a ser realizado. Eu quero lembrar aqui a todos, que muitos aqui se lembram disso e alguns, muitos jovens, nem participaram efetivamente, que foi esse Estado que elegeu o primeiro indígena como deputado federal, o Mário Turu. E ninguém acreditava que isso pudesse ser feito. Então, o Rio de Janeiro é um cadinho da cultura brasileira, é aqui onde converge tudo, né? Então, convergem os índios, convergem o nordestino aqui como tantos outros, né? E convergem os paulistas, os mineiros, os paraíbas todos que estão aqui. Eu fiquei me lembrando aqui quando eu cheguei, eu sou paraíba propriamente dito, quando eu cheguei, estava vindo aqui, me lembro, me recordou o fato de que aquele patrimônio e aquele monumento que chama-se Feira dos Nordestinos também foi uma conquista, feita por um bando de nordestinos, doido, né? Que estava lá fazendo, plantando, sei lá, comendo comida com saudades, era o lugar onde os ônibus paravam dos paus de arara e tudo mais, né? E o Rio de Janeiro aceitou e recepcionou isso, né? Os cariotas viram nisso. Existe um troço especial de ser carioca. Esse estado de espírito brasileiro, né? Então, eu acho que há possibilidades, realmente. Isso me animou. E eu não quero me estender muito nisso, porque, sem querer, eu estou ficando emocionado demais nessa história e não é preciso, não é? Não era a intenção. Mas só quero assalentar o seguinte. Quando me foi pedido, agora, eu nem me lembro se foi pelo Arão, acho que foi pelo Arão. Arão também é um índio Guajajara. Eu tenho a honra de ter estudado os índios Guajajara na década de 70, foi o primeiro povo que eu estudei, que fiz uma tese de doutorado. Eu tenho um livro grande, eu acho que é o livro mais grosso sobre índio Brasil. Não sei se é bom, mas tem 630 páginas. Eu pesquisei desde que os franceses chegaram em São Luís do Maranhão e entraram em contato com os Guajajara em 1612. E lá para cá, os Guajajara sofreram tudo o que tinha que ser sofrido. E sobreviveram. E hoje são uma das cinco maiores populações indígenas no Brasil. Então o Arão me convidou em minha casa por uma certa ocasião aí. E então eu, depois de outras pessoas entraram em contato, eu ainda não tive a ocasião de visitar o Museu do Índio e o local de vocês. Outro dia o Tucano, o Zé Tucano, me convidou para quarta-feira. E a quarta-feira é um dia que eu estou ocupado na universidade. Assim como hoje eu tive que sair de sala de aula umas 13 horas para ler aqui. Mas, então eu escrevi um texto para tentar ver o seguinte. Porque não somente convencer antropólogos, mas convencer ainda mais a população que não entende por que é que índio está se urbanizando, por que é que índio está na cidade, o que é que índio tem a fazer na cidade. O que é que é índio? As pessoas ficam espantadas com isso, né? Aquilo que está por trás disso é um preconceito arraigado, né? Antindígena. E muita gente se questiona isso e é preciso que se entenda que o Brasil indígena tem uma amplitude de possibilidades muito grande. Tem desde o índio que ainda está autônomo, como se fala em alguns meios, isolado, sem contato nem com outras tribos diferentes, com outros povos. Ele lá mesmo, meio que, às vezes, resignado, às vezes, realmente fugindo de um possível assédio sobre ele, de castanheiros, de madeireiros, de garimpeiros, ou dos próprios outros índios que eles se recusam ao contato. Isso é uma atitude excepcional que a gente deve respeitar e deixar que eles fiquem lá até o momento em que ou alguma coisa grave aconteça ou venha a acontecer, ou eles mesmo queiram entrar em relacionamento com os seus patrícios, com a patrícia e com os brasileiros em geral. Então, desde ir até o índio que está morando na cidade há duas, três gerações, em Manaus, em Altamira do Pará, onde está Belo Monte, tem 1.200 índios, Juruna, Curuaias, Chipaia, vivendo lá na cidade. E está vendo eles que vão sofrer com esse negócio de Belo Monte, não só por estarem na sua terra, mas também por estarem em Altamira. O campo grande está cheio de índios, né? São Paulo, aqui no nosso estado, tem uma tradição de receber índios nordestinos no início, que eram gente que estava com dificuldades econômicas e que vinham nas levas de outros nordestinos, misturados no meio de nós. Cheio de índio potiguara aqui, que é porteiro de cidade, porteiro dos prédios, trabalha de porteiro assim, na leva de ser Paraíba. e depois você começa com isso, não, Mércio, eu sou o índio potiguara. Lá da Bahia da Traição, daquela marcação, tem várias cidadezinhas lá. Então, é grande, né? Desde o isolado, tal, até esse que está na cidade. O que eu acho importante e bonito nesse movimento de vocês é que aqui não é índio que quer simplesmente entrar na assimilação, no processo assimilativo. São pessoas indígenas que querem experimentar uma vida urbana e que mantêm laços com o seu público. Isso é importante também se verificar. Mantém, não quer se desgarrar, porque se desgarrar poderia ter se desgarrado mesmo, né? Como muitos no processo avassalador da cultura brasileira se desgarram mesmo. Porque a cultura brasileira é uma cultura que arrebenta com qualquer diferença. É uma cultura agradável que recepciona, mas depois, aí de você descendente de árabe, continuar a falar com sotaque de árabe, de ser gozado até a morte, porque você tem que virar um brasileiro. Aí de você ser filho do dono português, dono da padaria, tirar uma onda de... o máximo que você pode tirar uma onda é de mascaíno. Isso não, o índio é igual a todo mundo. Então, o índio, que é o autóctono brasileiro, que tem aqui, digamos, o vereador muito propriamente falou que é o... É um pouco ruim dizer isso, mas na verdade é que... É o puro brasileiro, né? Não existe nada puro na vida, mas, digamos assim, tirando um pouco da retórica, é aquele brasileiro de raiz. E que os outros brasileiros respeitam é isso. Isso é respeitado. Então, ao contrário de países como os Estados Unidos, onde o índio foi virar cidadão americano em 1924, o Brasil sempre entrou com essa coisa de cidadania, até por outros motivos. Então, aqui estão índios que querem se manter índios, mas querem conviver. E que, por uma força muito estranha, que eu só posso atribuir à sua indianidade, estão segurando essa barra muito pesada, que é a pressão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para tirá-los desse lugar que eles sacralizaram. Que eles sacralizaram, pela sua presença, pela sua motivação de encontrar esse lugar abandonado, um espaço onde os seus, eu disse isso num texto que escrevi, um dos seus avós e bisavós, vinham em comitiva pedir a ajuda de Rondon. E nesse pedido, era trazer a sua força indígena para ser mediada dentro do Brasil por uma figura como o Manechal Rondon, que era uma figura impoluta, que se alguém um dia quiser dar o nome de um santo, não bota esses daí, que são os carolas da igreja, mas eu... Manechal Rondon Obrigado.